Por favor, doutor Kumbana de novo. Meritíssimo doutor juiz, muito bom dia uma vez mais. Pronto, a semana passada nós interrompemos a audição dos declarantes exatamente porque a Rê Ângela não estava cá presente. Entretanto, hoje ela está cá, mas por aquilo que é a informação que eu tenho, provavelmente ela não esteja lá muito bem para poder levar a efeito desidrato que nos traz aqui, isso porque ela tem tido muitas dificuldades de contactar a sua equipa médica lá na cadeia, pois que estando a medicar as situações em que ela tinha de reportar aquilo que é o efeito da medicação à sua equipa, mas parece que a cadeia tem estado a criar muitas barreiras nesse aspecto. Parece que para a cadeia, quando ela levanta, fica em pé, ela está bem, mas efetivamente ela não está bem. Não pretendo de maneira alguma frustrar a realização desta audição de hoje, mas simplesmente transmitir esta informação que ela tem estado a ter muitas dificuldades de acederem ao hospital. Semana passada, o Hospital Central teve de abortar uma consulta que estava marcada simplesmente porque a cadeia está a criar dificuldades para que ela aceda à equipa médica e não há como ela fazer isso sem as devidas autorizações do estabelecimento penitenciário. Entretanto, para eu não... Sobre essas coisas, meritíssimo, nós como defesa sempre procuramos marcar uma distância e sempre pretendemos que fossem assuntos a serem tratados entre o tribunal, a cadeia e o hospital, porque a nossa intervenção sempre tem uma forma de ser vista com alguma desconfiança. Nós somos da defesa, poderíamos até estarmos a ser conotados como estarmos a jogar sujo, como se diz. Mas, mais do que isso, meritíssimo, doutor juiz, se permitisse, talvez desse um, dois minutos a própria ré para, mais ou menos, clarificar o que é que está efetivamente a acontecer com ela, para ver se nos próximos dias podemos evitar que situações similares aconteçam, tendo a atenção que, por aquilo que é a calendarização, a audição das declarantes a ela relacionadas vai, sensualmente, até dia 13 de dezembro. Muito obrigado. Ela prefere falar ou o que o doutor Combana disse é suficiente? Quer falar? Se quiser falar, é só arrancar. Peço de dar um momento e falar. Mas, por sucesso, também não há nenhum problema. Sim, eu prefiro falar, meritíssimo, bom dia mais uma vez. Bom dia. Sim, meritíssimo. Eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer que eu não me sinto bem, eu estou doente. Mas, infelizmente, a cadeia não acredita. Porque, para estar doente, a pessoa tem que cair. É assim como eles trabalham, é assim como os militares trabalham. Não estamos habituados a lidar com recluso saudável. Quanto mais recluso doente, a minha doença, quando acontece, eu tenho que ir imediatamente ao hospital. Eu estou a secar e eu estou a morrer, meritíssimo. Mas, não há de me ver a cair, de qualquer maneira. Se caía, é porque já estava no limite. E a minha doença não é qualquer, é pesada. Então, eu queria pedir a colaboração do tribunal. Neste momento, por exemplo, estou a falar, mas nem estou aqui porque me dequei. A língua está a arrastar, mas tenho que estar aqui. E eu quero colaborar para nós virmos até o fim. E até dia 13 de dezembro, se depender também, se depender da minha saúde, o tribunal vai ter que me ajudar. Vamos ter que fazer um exercício com relação ao tempo. Porque eu não vou conseguir ficar até meia-noite. Então, talvez, se retrabalhar um bocadinho no calendário. E também o tribunal ajudar com a cadeia. Porque eles, sem autorização do tribunal, não fazem nada. E eu vou morrer se nós continuarmos assim. Peço a sua ajuda, por favor. E isto não é de hoje. Estou há quase três anos assim. Só que agora piorou a minha doença. Justamente por causa desta falta de colaboração. Fazem tudo à força. Sou o aparato para me levar ao hospital. Não é normal. Não é a polícia normal que me leva ao hospital. É de frente. E isto cria muita pressão. Já tenho pressão do tribunal. Tenho a pressão da polícia que me leva ao hospital. Tenho a pressão da família. Tenho a pressão do meu filho. Somos capazes de terminar esse julgamento enquanto eu já não existo. Então, peço ajuda. Obrigada. Muito bem. Esqueci-me o nome da doutora. Como é que se chama? Neuza Paulo. Sim. Doutor Cumbana. Sim. Não conhecia a senhora Angela Leão antes desse julgamento. e o tribunal também não o tinha visto antes, porque os que haviam, talvez, haviam nas redes sociais e outros lugares. e o tribunal normalmente não vê isso, não tem redes sociais e o tribunal conheceu aqui, na audiência, no primeiro dia. E dá para ver que não está bem, pela forma como se apresentava e pela forma como se apresenta hoje. E dá para ver que não está bem, que realmente está doente e está a fazer um esforço para estar aqui. Mas, normalmente, não é um favor que deve pedir ao tribunal. O tribunal tem obrigação legal e deve fazer cumprir essa obrigação legal. Eu, pessoalmente, como juiz, ou como pessoa, não gosto quando me pedem favores. Por favor, a mim eu não gosto. Sinto-me muito mal. Eu gosto de falar por favor às pessoas. Por favor, desculpa, com licença. Gosto sempre de falar isso. Por isso, não tenho dificuldade de falar desculpa, desculpa. Mas, quando me dizem por favor, eu não gosto. Sinto-me muito mal quando me pedem por favor. E não é necessário pedir por favor. Antes de começar a audiência, já estive aqui nessa sala, fui abordado pela sua advogada, a doutora Sônia, que, como Sônia e eu também, doutora? Doutora Nilza. Neuza, Neuza. Neuza? Isso, né? Muito desculpa. Doutora Neuza, que veio ter comigo, disse que a senhora Angela não estava bem, mostrou-me até fotos de como estava antes, até chegar à fase em que está atualmente. e eu disse à sua advogada que o tribunal apenas chamou porque é necessário produzir a prova na sua presença. Caso termine a produção de prova, o tribunal vai, mediante pedido, permitir que continue fazendo medicação no estabelecimento prisional até voltar ao seu estado normal. Ela mesma está aí, em frente a si, e pode confirmar isso. Não era preciso pedir agora a favor. O tribunal já tinha dito isso à sua advogada. quanto ao pedido de ir ao hospital, não é necessário a intervenção do juiz, normalmente, para o estabelecimento prisional, levar uma pessoa detida, um preventivo, um recluso, ao hospital. Não sei se é realmente isso que está a acontecer com a cadeia. Estou a ouvir normalmente para escolher uma das faces da moeda. É necessário, antes, conhecer as duas. Agora, só ouvi uma versão. Teria que ouvir uma outra versão para depois fazer um juízo. Mas, em todo caso, também disse à sua advogada que, mediante requerimento, o tribunal vai ordenar o estabelecimento prisional que acompanhe o hospital sempre que for necessário. Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.